Olá, no ar, mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Menos casamentos, mais divórcios e menos filhos. Retrato do Brasil atual, de acordo com o IBGE. Retrato esse, divulgado hoje. Antonella, de 3 anos, vive entre a chácara do pai e a casa da mãe. Eles compartilham a guarda da pequena, uma decisão tomada pensando no melhor para a filha. Fizemos uma tabela com várias idades. Com um ano, a Antonella ainda mama, então ela vai ficar com o Gustavo durante o dia apenas. A partir de um ano, quando ela parar de mamar, ela já vai começar a dormir na casa do pai. Com 3 anos, ela vai começar a passar os finais de semana na casa do pai. No ano passado, aumentou o número de brasileiros que tomaram decisão semelhante à de Fábia, na hora de definir a guarda dos filhos. Quase 17% dos pais que divorciaram em 2016 resolveram partilhar essa responsabilidade. Em 2015, o percentual estava próximo dos 13%. 2016 também foi o ano em que o brasileiro casou-se menos, divorciou-se mais e teve menos filhos. Segundo dados do IBGE, o país registrou uma queda de 5,1% no número de nascimentos comparado a 2015. Foi a primeira queda no número de nascimentos desde 2010. Também foi registrada a queda de 3,7% no número de registros civis de casamento em 2016 comparado a 2015. Em particular, em 2015, nós tivemos também o problema da zika em alguns estados, principalmente. Foi mais forte em Pernambuco e pode estar associada, sim, essa instabilidade política. As pessoas resolvem postergar a sua ideia de ter filhos ou mesmo de casar. Por outro lado, aumentou em 4,7% o número de divórcios em 2016 comparado ao ano anterior. Em média, o homem se divorcia mais velho do que a mulher com 43 anos de idade contra 40 anos da mulher. E no Brasil, o tempo médio entre a data do casamento e a data da sentença ou escritura do divórcio é de 15 anos. No ano 2011 e 2012 teve um boom de divórcios no país. E eu acho que essa facilidade que as pessoas estão tendo, não tem trave, então isso é a tendência. As pessoas se sentem mais à vontade para pedir o divórcio e quem sabe casar de novo. Os dados mostram ainda a redução da mortalidade infantil. Em 40 anos, as mortes de bebês com menos de um ano de idade caíram de 27,8% para 2,4%. Já as mortes de crianças menores de 5 anos caíram de 34,7% 40 anos atrás para 2,9% em 2016. E aumentou o número de pessoas com diabetes no Brasil. Em 10 anos, o crescimento foi de mais de 60% entre a população adulta. O Ministério da Saúde distribui medicamentos gratuitos para o tratamento da doença. Os detalhes com o repórter Pablo Mundim. No Dia Mundial do Diabetes, o Ministério da Saúde faz um alerta para o crescimento de brasileiros com a doença. Estudo recente realizado pelo governo revela que a doença aumentou quase 62% em 10 anos. Entre 2006 e 2016, o número de pessoas que dizem saber do diagnóstico da doença passou de 5,5% para praticamente 9%. E as mulheres lideram o ranking com 9,9% contra 7,8% entre os homens. A falta de uma alimentação saudável, somado com outros fatores, como a ausência de atividade física, é um dos principais fatores para adquirir a doença. Para os que já têm diagnóstico, o SUS, o Sistema Único de Saúde, oferece gratuitamente atenção básica como ações de prevenção, detecção, controle e tratamento com medicamentos, inclusive insulinas. Já o programa Aqui Tem Farmácia Popular, parceria do Ministério da Saúde com mais de 34 mil farmácias privadas em todo o país, também distribui medicamentos gratuitos para o tratamento. E o Ministério da Saúde anunciou no mês passado investimento de 135 milhões de reais por ano na compra de novo medicamento, a insulina análoga para tratar diabetes em crianças. A expectativa é que esteja disponível já em 2018. De Brasília, Pablo Mundinho. E a cidade de São Paulo vai ser a primeira do país a aderir ao programa de residência pedagógica, criado pelo Ministério da Educação. A iniciativa faz parte da Política Nacional de Formação de Professores, que vai ampliar a qualidade e o acesso à formação inicial e continuada de professores da educação básica. O governo partiu do seguinte diagnóstico para lançar a Política Nacional de Formação de Professores com Residência Pedagógica. A qualificação é baixa para o ensino. Segundo dados do Censo Escolar do ano passado, dos quase 2 milhões e 200 mil professores de educação básica no Brasil, apenas metade tem curso superior em licenciatura como matemática, física e química, mas não ensinam essas disciplinas na sala de aula. O resultado, alunos com desempenho fraco. É por isso que a nova política vai incentivar que o estudante, ainda na universidade, faça estágio na escola pública. O estágio vai começar no terceiro ano de graduação e será supervisionado com acompanhamento periódico. A meta é ofertar 80 mil vagas no próximo ano e investir 2 bilhões de reais. Vai ser criada uma base nacional de formação de professores que vai nortear a formação no país. Professores da educação básica também poderão fazer uma segunda licenciatura por meio do programa Universidade para Todos, sem comprovar rendimento. Ainda vão ser reservadas 75% das vagas da Universidade Aberta do Brasil para professores que cursem seu primeiro ou segundo curso de licenciatura. Uma última informação, foi publicada agora há pouco no Diário Oficial a medida provisória que altera a CLT. Entre os pontos regulamentados estão o trabalho de gestantes e lactantes em ambientes insalubres, a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso e a possibilidade da empresa trocar o contrato de um funcionário do formato convencional para o trabalho intermitente, no qual o salário corresponde às horas trabalhadas. Com a publicação, os ajustes passam a valer imediatamente e o Congresso tem até 120 dias para aprovar as mudanças. A gente fica por aqui, reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe a nossa programação também na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.